Meu querido, se assiste o programa Tribuna da Massa, eu confesso que você é uma simpatia, mas olha o que você fez. Não adianta. Não adianta falar que é telespectador, porque a gente vai ter que puxar a orelha, tá bom? Rapaz, bebeu demais, provocou um baita estrago e deu dificuldade pra polícia, pro Corpo de Bombeiros e até pro nosso repórter. Veja só. No final do ano, tem que tomar uma boninha mais, né? Bebemos e não sabemos o que fazemos. Passaia, é mais um caso de embriaguez ao volante que termina em acidente e por muita sorte não resultou em morte. Tudo porque pessoas estavam aqui na calçada no momento em que esse veículo que furou o sinal aqui da Cruz Machado capotou. O que aconteceu foi o seguinte, o gol, o rapaz ultrapassou o sinal já fechado em alta velocidade e quando o rapaz saiu da mão dele, da Alameda, subindo pra entrar aqui na Cruz, ela atingiu o gol, mas quem estava errado era o gol. O rapaz que estava dirigindo o gol em alta velocidade e com sinais de embriaguez, né? Aí nós fomos tentar socorrer já o motorista do gol, ele estava alcoolizado, perguntei qual era o nome dele, se estava bem, ele falou que era o demônio e tinha garrafa ali também de alguma bebida alcoólica dentro do veículo dele. Então ele está bem alterado. Passaia, o gol ficou com os quatro pneus pra cima aqui, ó. Segundo informações, o condutor do carro é o Nilson. A gente vai conversar com ele. Está dando risada aqui. O que aconteceu, Miguel? Eu estou falando barato, cara. Cara, eu estou vivo, irmão. Estou vivo com o chegado, parceira. Pelo boato que você faz, parceira. Cara, eu vim de boa. O cara desce e eu não tenho como segurar. Quando bater, eu f***. Entendeu, parceira? Só segurei o volante e pisei no freio. Falei, agora é eu e morte, né? Graças a Deus, o botão, eu estou vivo aqui e pronto. O senhor tomou alguma cabra de brina? Tomei, tomei. Eu tomei uma cerveja. Uma só? Uma só. E estou bem. Se quiser fazer uma forma, eu vou fazer. Está tranquilo? Tranquilo, parceira. Agora falaram que o senhor está alucinado, está transtornado, dizendo que era o demônio, o capeta. É verdade? Quem falou isso aí? Testemunhas que viram um acidente. Você viu, eu ou não? Não, eu não vi, eu estou perguntando para o senhor. Vamos ver se eu estou assim. Estou assim ou não? Eu estou a palavra contra a minha palavra, parceira. Estou ou não? Eu estou falando que testemunhas falaram. Não, eu estou ou não? Então, a tua palavra é contra a minha. Pode ser eu passar, eu sincero, ou você ir passar, eu posso ser o que quiser. Só que eu estou falando a verdade. O senhor acha que o senhor está bem, está tranquilo? Graças a Deus, que eu sou bem certo. Esse acidente aí não foi nada? Para mim, né? Perdi o gol, perdi. E se o senhor tivesse matado uma pessoa? Não tinha como matar, porque eu estava aí de boa. Como é que eu vou matar alguém? Agora, se a polícia realizar o bafômetro no senhor, não vai dar nada? Não, uma latinha de cerveja. Sossegado? Sossegado, com certeza. Esse é o momento em que o motorista está fazendo o teste do bafômetro. Ele assoprou ali. Saiu o resultado ali. O Nilson acabou de realizar o teste do bafômetro, que acusou 0,76. Isso é muito além do permitido. Ele está conversando com o policial lá, recebendo voz de prisão. Diz que não ia dar nada. Olha só, esse é o momento que ele está sendo colocado dentro da viatura da polícia militar. Falou para a gente que poderia assoprar, que não ia dar nada. Só que, olha aí o resultado. Daqui, ele segue direto para a DETRAN, a Delegacia de Delitos de Trânsito. Nilson, minutos antes você conversava comigo, dizendo que poderia assoprar, que não daria nada. E agora? Você o quê, né? Eu, no final de ano, tenho que tomar uma golinha mais, né? Tomou uma mais. Estou perdido, morri a parada e pronto, acabou. Eu peguei a centralização do cara do meu filho e já era. O carro é do seu filho, hein? É. É, um alto aí, quer ser? Por sorte não matou ninguém, né, senhor Nilson? Mas, mas, como matar alguém? Se alguém não quis me matar? O carro capotou, poderia ter acertado alguém aqui. Eu tenho mais respeito para você, sabia? Um abraço. Fica com Deus. Assiste o Passaia? Todo dia, cara. Então, fala um abraço para o Passaia. Fala um abraço para o Passaia. Um grande homem, sabia? Um abraço para o Passaia. Fica com Deus. A bebida é o de mãe. Bebemos e não sabemos o que fazemos. E já era. Ô, seu Wilson. Puxa vida, fiquei até sensibilizado com o senhor agora. Assiste o programa todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Seu Wilson também mandou outras declarações aqui. A gente não colocou tudo no ar, mas ele falou positivamente do programa Tribuna da Massa, da Rede Massa, da minha pessoa. Obrigado, seu Wilson. Mas, seu Wilson, não faça mais isso. Que coisa errada. O senhor disse que estava bebendo por causa do final do ano. O senhor bebeu tanto que o senhor esqueceu que o final do ano passou. Já tem cinco dias, seu Wilson. Tem cinco dias que passou o final do ano. O senhor está bebendo ainda, homem? Para com isso. Ô, Jesus, o senhor que bebe, eu que esqueço o nome, é Nilson. Não é Ilson, não. Seu Nilson, o senhor continua na delegacia. Nós temos essa informação porque acabamos de ligar lá. E o delegado, ele disse assim, A família ainda não veio aqui para pagar a indenização. Depois que pagar, a gente libera. A fiança, não é indenização, não. A fiança. Ele foi multado em R$ 2.915,00. Teve a carteira caçada. E fora essa multa de R$ 2.915,00, vai ter de pagar essa fiança que ainda não foi divulgada pela polícia. Só depois é que ele será liberado. Mas sabe o que é mais interessante disso tudo? O delegado informou para a nossa produção que deixou a TV no volume alto. Então ele está me escutando nesse momento. Seu Nilson, beba mais não. Sua família não merece, seu Nilson. Deus ilumine tua vida em muito juízo, hein? O senhor bebeu demais que se esqueceu que já é dia cinco. Não é virada de ano, não.